Aconteceu neste último fim de semana mais uma edição do Prêmio Melhores do Ano. Organizada pela SIG, a festa premia os prestadores de serviços, comerciantes e industriais mais lembrados pelos membros da entidade. Além de agraciar uma personalidade com o troféu Olavo Barbosa. Centenas de pessoas estiveram no salão do Clube Operário para a grande festa do comércio de Guaxupé. Todos em trajes de gala, aos poucos ocupavam seus lugares. Autoridades e grandes nomes do mundo dos negócios fizeram questão de acompanhar a premiação. O presidente da SIG, Haroldo Moreira, comenta que a escolha dos agraciados é feita de maneira eletiva pelos membros da entidade. E que há, acima de tudo, reconhecimento do mérito. Essas pessoas que foram votadas, pessoas que foram eleitas, pessoas que foram assinadas, são empresas que realmente fizeram por merecer. São empresas que realmente fizeram um diferencial perante as outras. Então, isso é muito gratificante, isso é muito importante, porque é um reconhecimento. Veja bem, a SIG não cobra nada desses empresários. Não é aqueles esquemas onde a pessoa compra e ganha. Não, aqui a SIG, ela elege todo mundo. Realmente ela faz uma triagem, faz um balanço, faz uma eleição onde ela chega nos melhores. Três empresas do comércio, três da indústria e três da prestação de serviços, receberam uma placa comemorativa pelo trabalho em prol da cidade. Uma das agraciadas foi a Rádio Clube, que teve seu trabalho reconhecido com mais de 70 anos de serviços prestados à comunidade de Guaxupé. Nabi e Rafael Zayate receberam o prêmio com orgulho. E para o apresentador do Rádio Olar, cada novo reconhecimento é um incentivo para seguir em frente. Para a gente, é que completa a nossa vida. Só tenho que agradecer à população, à vizinhança. Conheço todo mundo, 70 anos no ramo aí trabalhando. 70 anos direto. A alegria não passa. A cada reconhecimento, a alegria se renova. Novamente. Vamos de novo. A empresária Silvane Freitas conquistou o prêmio Destaque do Ano. Dona da rede de lojas Sara Abrão, garante que o recebimento da placa é uma honra e que espera retribuir com mais gratidão a cidade de Guaxupé. Sou muito grata a Guaxupé, essa cidade que me acolheram, os clientes que eu tenho de toda a região. Eu tenho muita gratidão. Eu agradeço muito. Meus filhos estão sempre comigo, a minha equipe, a minha família. Eu só tenho a agradecer. Estou aqui com loja há 15 anos. Então eu só tenho a agradecer. Muita gratidão por Guaxupé. Por fim, era a vez do grande troféu da noite, que leva há três anos o nome de Olavo Barbosa. O agraciado de 2018, por sua dedicação ao município, foi o atual vice-prefeito Heber Hamilton Quintela, que não escondeu sua emoção. Você ser convidado para um troféu desse, representa que eu fui alguma coisa para essa cidade. Além de prefeito, o amor que eu tenho por ela. Diretor da Santa Casa, isso tudo, vem contando nesses anos todos. E agora, com esse nome Olavo Barbosa, é um nome fortíssimo. É um troféu que tem que ficar para a história, porque o que o senhor Olavo fez para Guaxupé, nesses anos todos, nesses 50 anos que eu estou aqui em Guaxupé, ninguém fez um terço do que ele fez. O presidente da ACIG explica que essa honraria não é simples de ser atribuída, já que qualquer item que leve o nome de Olavo, carrega uma grande responsabilidade. Não só na sua vida, mas também na área social, no trabalho, no desempenho, no tratamento com as pessoas, tudo aquilo de bom que o senhor Olavo nos deu de exemplo, uma pessoa maravilhosa que todos nós temos que espelhar nele, a gente tenta achar uma pessoa para poder suprir, para poder receber esse prêmio. Então, é uma responsabilidade muito grande da ACIG, de toda a diretoria da ACIG, porque isso a gente, ninguém faz sozinho. Eu vim, sim. Eu vim, 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 vim. Para mim, eu amo essa cidade. Cara, eu vivo essa cidade. Sábado e domingo, eu ando pela cidade sozinho, sem jardim, sem engenheiro, nada. E fico vendo as coisas, que não estão indo bem, que eu gostaria que não dê aquele jeito. Então, eu não consigo me libertar disso. Respeito pelo povo, o respeito que o povo tem por mim, é fantástico. Aos 74 anos, consegui uma homenagem dela.